Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coa. Olá, este Fora da Política, não há salvação vai tratar da política externa brasileira. E, particularmente, da política externa brasileira, nesse novo momento do Brasil na sua inserção internacional, que é o terceiro governo Lula. E, claro, que há pelo menos dois motivos importantes para a gente falar disso nesta semana. O primeiro foi, evidentemente, o discurso do presidente Lula na Organização das Nações Unidas, nessa última terça-feira, quando ele voltou, de certa maneira, a, por um lado, o discurso mais tradicional da diplomacia brasileira, multilateralista, sem alinhamentos automáticos, defendendo o multilateralismo como um instrumento importante do equilíbrio das relações internacionais, mas também colocando ali alguns pontos que a gente poderia vincular, num certo sentido, essa agenda mais de um governo de esquerda, que já esteve presente em outros governos anteriormente do próprio Lula, no Lula 1, no Lula 2, em alguma medida nos governos Dilma, embora ali a diplomacia presidencial era muito mais acanhada do que foi nos dois governos Lula, e agora ele volta e volta, digamos, a toda. Mas é claro que isso não é o único ponto. A gente viu também, nas últimas semanas, o presidente Lula se envolvendo aí em algumas polêmicas com respeito à política internacional, particularmente quando, ao mencionar uma possível visita do presidente Putin, né, presidente Vladimir Putin, ao Brasil, ele falou, olha, se ele vier ao Brasil ele não vai ser preso, apesar do mandato de prisão expedido pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional sediado em Haia. Só que ele não podia ter falado isso, porque, afinal de contas, o Brasil é signatário desse, do tratado, né, tratado de Roma que cria o TPI, inclusive indicou uma ministra, né, ministra Silvio Steiner para a primeira composição do tribunal, inclusive isso aconteceu no governo Lula, no primeiro governo Lula, embora o processo começa lá atrás, o governo Fernando Henrique, finalzinho do governo Fernando Henrique, e entra pelo governo Lula, e, claro, ele não poderia ter dito algo assim. Só que aí depois teve que ver a público se desdizer, dizer que isso era problema do judiciário, só que saiu com mais uma, ao dizer que, ah, esse negócio de a gente estar nesse tribunal, não sei por que que a gente é signatário, a China não é, os Estados Unidos não são, então é melhor a gente ver se tem que ficar nisso. E aí teve novamente uma repercussão bastante negativa, até porque os próprios progressistas brasileiros têm sido entusiastas, historicamente, do engajamento do Brasil no Tribunal Penal Internacional. Houve, inclusive, denúncias feitas ao TPI por gente da esquerda brasileira em relação ao Bolsonaro. E ele está sendo ali investigado, há um inquérito que foi aberto no TPI sobre o governo Bolsonaro. Então é bom ir devagar, esses inquéritos são muito demorados normalmente, nem sempre chegam a um desfecho que, digamos, sentencie aquela pessoa investigada alguma coisa, mas o processo chegou lá, algumas coisas começaram preliminarmente a ser feitas e é iniciativa de gente da esquerda brasileira, a qual o próprio Lula está evidentemente vinculado. Enfim, mas vamos tentar entender o que é essa política externa do presidente, qual foi a mensagem que ele tentou dar nesse discurso que ele proferiu na ONU, o primeiro depois de vários anos, e já numa condição diferente daquela que o Brasil experimentou nos anos Bolsonaro, quando Bolsonaro fazia discursos ali cheios das aberrações usuais dos discursos bolsonaristas ao longo de toda a sua trajetória política, e agora, de certa maneira, a gente tem um discurso, vamos dizer, normal, mas com mensagens importantes que precisam ser entendidas. Enfim, para tentar entender tudo isso, passar por todos esses pontos, e eventualmente alguns outros dessa discussão da política externa brasileira, eu hoje tenho uma convidada especialíssima, que é a internacionalista Fernanda Manhota. A Fernanda é professora da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, ela coordena lá o curso de Relações Internacionais, que é um curso muito prestigiado na área de Relações Internacionais no Brasil, ela se doutorou pelo programa Santiago Dantas, que é um programa de pós-graduação, que é um consórcio de três universidades, da PUC de São Paulo, da Unicamp e da Unesco, e ela se doutorou por lá. Ela é autora de um livro saído em 2016, esse é um título longo, eu vou ter que ler aqui, porque senão eu não vou lembrar de tudo. As ideias importam. O excepcionalismo norte-americano no alvorecer da superpotência, que saiu pela editora Apres, que é uma editora, inclusive, que tem se dedicado muito especificamente a publicações da área de Relações Internacionais. Além disso, a Fernanda é também membro do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, onde ela é uma senior fellow, uma pesquisadora sênior do SEBRE, mais focada na questão dos Estados Unidos, que é um tema específico de estudo dela, que ela desenvolveu, inclusive, ao longo da sua trajetória acadêmica, relações China-Estados Unidos, inclusive tem coisa para sair brevemente, mais livros, mas se ela quiser, depois ela fala disso, porque ainda estão ali nas finalizações, deve sair no final desse ano, começo do ano que vem, mais trabalhos. E além disso, não bastasse tudo isso, ela também é colunista do UOL e comentarista da Rádio CBN, além de também participar frequentemente da CNN na discussão de Relações Internacionais. Enfim, com esse vastíssimo currículo, ainda mais para alguém tão jovem como a Fernanda, eu quero primeiro agradecer a ela pelo convite, não, por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Quero dar as boas-vindas e começo com uma pergunta mais focada no assunto imediato dessa conjuntura. Fernanda, como é que você leu o discurso que o presidente Lula fez na ONU nessa sua volta a esse principal cenário da política internacional? Por favor. Olha só, Cláudio, antes de mais nada, muitíssimo obrigado, estou me sentindo assim, muito prestigiada e, enfim, feliz pela chance de fazer parte aqui desse programa, que eu mesma acompanho o consumo, como já te disse antes, e sou uma grande entusiasta, né, para que os meus alunos também acompanhem. Admiro muito essa contribuição que você dá nesse projeto de difusão e propagação, né, democratização científica de conhecimento nas redes que eu acredito tanto. Eu vou falar um pouco sobre o discurso do presidente Lula, depois a gente vai ter a chance de comparar isso com outros discursos recentes e pensar o que isso representa em matéria de política externa mais ampla. E, para começo de conversa, eu acho que é muito importante dizer que o discurso do presidente Lula, a quem acompanha por mais tempo, não surpreendeu. Ele foi um discurso, basicamente, de retomada de narrativas que ele próprio já empreendeu no passado, então, um discurso muito alinhado com o que já foi praticado em Lula 1, em Lula 2, e que, de certa maneira, dialoga bastante com a tradição e o conjunto de valores da diplomacia profissional do Brasil. Quer dizer, não foi um discurso fora do script, ao contrário, foi um discurso de muito alinhamento. O que contrasta, claro, com o discurso imediatamente anterior que o Brasil praticou naquele mesmo púlpito da ONU durante a gestão Bolsonaro. A gestão Bolsonaro ficou muito marcada ao longo dos últimos anos por, justamente, agregar elementos que vinham da nossa tradição diplomática alguns temas e pautas que eram bastante particulares daquela administração e que não eram usualmente levados à tribuna da ONU. Então, o discurso do Lula nesse sentido é muito diferente, marca uma ruptura com os discursos dos últimos anos, mas é uma continuidade em si, considerando o que vinha antes da administração Bolsonaro. Eu usei, recentemente, até na sua presença, uma expressão que os americanistas e pessoas que estudam os Estados Unidos geralmente utilizam, é uma frase que ficou conhecida durante a administração Harding nos Estados Unidos em que se falava em return to normalcy, o que é interessante, até porque a palavra normalcy, do ponto de vista linguístico, sequer existia, ela era uma utilização inadequada da língua e, portanto, acabou sendo incorporada à literatura e hoje é uma palavra existente da língua inglesa por conta desse uso em particular datado desse período histórico e era uma expressão que estava sendo naquele momento contextualizada justamente algo análogo ao que a gente está vendo agora, quer dizer, o retorno à normalidade muitas vezes é por si só um legado, né, e o presidente Lula nesse sentido promoveu ao falar na ONU o seu return to normalcy, então tentou comunicar ao mundo que o Brasil aquele Brasil que as pessoas usualmente conhecem que tem uma certa tradição em relação à defesa de interesses estaria de novo sendo coerente portanto com a sua própria tradição do ponto de vista de conteúdo eu destacaria que esse discurso foi emblemático importante porque ele trouxe consigo três mensagens que na minha opinião são as mensagens predominantes da política externa como um todo dessa administração a primeira e mais importante delas talvez foi aliás resumida pelo presidente Lula mais uma vez de novo como ele tem feito sempre por meio de uma frase que ele usou nesse discurso e tem usado sempre que é Brasil is back o Brasil está de volta ele sempre que pode em quase todos os encontros multilaterais que ele tem participado usa essa expressão e essa expressão traduz justamente o que eu ia dizendo essa noção de que o Brasil está interessado em restabelecer relações com os seus parceiros com países do mundo todo e também reaver o seu espaço em organizações multilaterais em espaços de coordenação de políticas então se o Brasil esteve ao longo dos últimos anos em relativo isolamento ou afastado de algumas discussões se o Brasil inclusive contrariou certas expectativas ou em alguma medida foi visto como párea em certas agendas e pautas agora o Brasil então estaria buscando resgatar essa credibilidade refazer essas pontes reassumir o seu protagonismo o que nos leva para a segunda mensagem o presidente Lula e o seu entorno mais próximo de formulação de política externa vê o Brasil como um player global o que contrasta com a visão de outros analistas e até tomadores de decisão de diferentes governos que por exemplo poderiam defender o Brasil como um parceiro ou um player regional uma liderança regional poderiam descrever o Brasil como o representante de um nicho de países em desenvolvimento por exemplo não é assim que o presidente Lula vê o Brasil e que boa parte dos decisores de política externa desse governo vem o Brasil há uma ambição grande em relação ao papel que o Brasil quer exercer no mundo e portanto Brasil is back não é só a mensagem de que o Brasil volta a se reconciliar com as suas próprias práticas anteriores também é a mensagem que conduz a uma ideia de Brasil reformista o Brasil como sendo um país que tem interesse em sentar nas grandes discussões internacionais para participar do debate e que quer ser reconhecido como uma voz também interessada em atualizar as estruturas de governança global o presidente Lula durante o discurso na ONU falou sobre o fato de que cada vez mais o mundo vai se transformando em matéria de distribuição de poder então ele não é mais o mundo unipolar não é mais o mundo bipolar ele cada vez mais caminha para um mundo multipolar com características muito complexas e portanto as estruturas de governança a maioria delas criadas ainda no contexto da segunda guerra mundial do pós segunda guerra mundial início da guerra fria lá dos anos 40 precisaria de uma atualização em relação às mudanças que aconteceram de lá para cá não à toa o Brasil tem defendido a reforma de estruturas como a ONU ele próprio falou da tribuna da ONU sobre a necessidade de atualização daquela instituição obviamente trouxe à tona o tema do conselho de segurança que é uma mágoa antiga do Brasil uma demanda que a gente sempre teve muito presente que obviamente foi novamente citada mas não apenas a ONU também há incômodos com por exemplo a estrutura de cotas do Banco Mundial e do FMI não à toa o Brasil mais uma vez está olhando com atenção para plataformas alternativas a essas estabelecidas então tanto enfatizando o papel no G20 no G77 e claro nos BRICS agora BRICS ampliados que fazem parte e condizem com essa vontade e essa ambição do governo Lula então a mensagem um é Brasil is back a mensagem dois é o Brasil não só está de volta mas tem ambições reformistas e está interessado em ser reconhecido como um ator global que tem condições de participar das grandes conversas e que portanto acredita que é preciso diversificar vozes na política internacional dando então a esses países sobretudo do sul global condições de participar da conversa isso leva ao terceiro ponto que foi o início e o fim do discurso uma espécie de fio condutor que é tentar tratar duas questões sociais e em alguma medida até ambientais como questões importantes o discurso foi baseado em falar sobre desigualdade e emergência climática que são dois temas que obviamente interessam ao Brasil porque tem a ver com a nossa realidade no caso da desigualdade porque reflete em vários desafios que nós temos para superar domesticamente desde o combate à pobreza enfim passando por uma série de outras questões e que acabam desembocando como você sabe Cláudio até em relação à capacidade de entregar da nossa democracia então a desigualdade ela permeia uma série de questões aí relevantes para o Brasil e que vai parar na questão ambiental climática tanto porque o Brasil claro reconhece esse desafio como um desafio estrutural que todos os outros países também vão ter que administrar mas porque é um campo onde o Brasil tem potenciais para oferecer é um campo onde o Brasil tem experiência para compartilhar e pode ser um campo particularmente interessante até para fazer negócios no Brasil não só em matéria de atrair recursos investimentos para defender a nossa flora fauna biodiversidade florestas mas também porque o Brasil é um interessado em falar sobre biocombustíveis etanol e crédito de carbono e tal então como é que o presidente Lula amarrou essa discussão que vai da desigualdade à emergência climática ele tentou transmitir a ideia de que embora os assuntos geopolíticos como a Ucrânia por exemplo capturem a pauta das discussões muitas vezes tragam um senso de urgência maior esse tipo de conflito ele também está relacionado a outros dilemas que são esses como por exemplo os que interessam discutir ao Brasil então ele foi trazendo as temáticas mais quentes da política internacional para um campo de discussão que poderia vincular de alguma forma aquela agenda que nos convém foi uma estratégia interessante porque de fato o Brasil precisa nesses eventos produzir uma agenda setting ali uma lista de prioridades enfim de temas que entende ser onde há maior interesse imediato enquanto todo mundo queria falar de outra coisa quer dizer todo mundo quer falar da Ucrânia todo mundo quer falar sobre alguns outros dilemas sobretudo do mundo desenvolvido então houve um cuidado em endereçar essas questões mas tentando reenquadrá-las ah vocês querem falar sobre segurança vocês querem falar sobre desafios ligados a esse mundo de policrises e tal bom só dá para falar de insegurança e de policrises de mudança de poder se a gente endereçar temas estruturais mais profundos como é o caso da desigualdade como é o caso da degradação ambiental e tal Lula foi por esse caminho isso serviu a ele para concluir como uma estratégia também para fugir do terreno escorregadio porque ele sabia que ia ser cobrado sobretudo por um posicionamento mais incisivo em relação a temas que ele não se sente confortável ou não gostaria de ter que se comprometer como é o caso da Ucrânia ele sempre tem falado da Ucrânia mas com alguma ambiguidade quer dizer o Brasil na própria ONU condenou a agressão russa em relação à Ucrânia então a posição do Brasil é consistente do ponto de vista de padrão de votação e tal mas o presidente Lula sempre é muito comedido no que diz respeito à condenação efetiva da Rússia críticas à Rússia e tal então tinha uma expectativa sobre como ele ia incluir nesse discurso que falava sobre Brasil is back reforma das estruturas internacionais de governança desigualdade e emergência climática um tema tão controverso quanto a Ucrânia e nessa tentativa de reframe de reenquadramento de algumas questões ele justamente diluiu a Ucrânia dentro dos dilemas de segurança dessa era e ele relativizou um pouco o peso da Ucrânia dizendo o seguinte olha eu sei que todo mundo está falando sobre a Ucrânia e é claro que é digno de atenção e de preocupação mas veja só existem no mundo hoje uma série de outros conflitos que inclusive perpassam várias das hipocrisias da política internacional que também mereceriam ser tratados e que estão ficando em segundo plano e fez ali uma lista de conflitos em várias regiões do planeta que segundo ele também estariam diante da necessidade de ter a sua realidade contemplada em encontros como da ONU então no final do dia quando ele faz o fio condutor como sendo esse de que o mundo das crises tem a ver com desigualdade com outras questões profundas e a própria violência deriva disso também é como se ele estivesse encontrando um mecanismo para falar sobre a própria guerra da Ucrânia sem ter que se referir nos termos tradicionalmente usados a esse conflito então ele não falou da Ucrânia como talvez os países do norte Estados Unidos OTAN enfim Europa gostariam houve uma frustração nesse sentido porque esperava-se que ele fosse lá e dissesse olha então os russos agrediram a Ucrânia estão errados e o presidente Putin cometeu um equívoco era o que eles gostariam de ouvir não foi o que o presidente Lula fez o que do ponto de vista dele talvez tenha sido a saída estratégica para ao mesmo tempo não comprometer a posição brasileira porque a posição brasileira é a de condenação desse conflito de agressão mas ao mesmo tempo sem se indispor com os seus próprios parceiros da plataforma BRICS que é um desafio permanente então eu disse isso ontem quando comentava sobre o discurso eu disse isso na ocasião do discurso que o discurso do presidente Lula foi um discurso de busca de equilíbrio na corda bamba quer dizer ele fez ali o papel do equilibrista a gente sabe que o papel do equilibrista é sempre um papel de muito desafio porque primeiro o equilibrista pode em alguma medida se desconcentrar pecar de alguma forma e despencar da corda bamba isso é um risco que se corre no caso do presidente Lula tinha muito uma preocupação com improviso se ele improvisar como ele andou fazendo nos casos que você citou no início era uma preocupação que acabou se mostrando desnecessária não foi o que aconteceu não houve grande improviso nem grande polêmica causada pelo conflito pelo discurso e mesmo pela tratativa do conflito da Ucrânia então não caiu da corda bamba mas também quem se equilibra na corda bamba dificilmente consegue agradar a todo mundo então se a gente perguntar o discurso do presidente Lula foi recebido com entusiasmo ou com preocupação a resposta é depende para quem a gente pergunta tem gente que achou o máximo que achou uma saída inteligente moderada equilibrada uma saída inclusive de autonomia do Brasil de exercício da sua voz independente do não alinhamento como você citou e isso foi exaltado por várias lideranças a outras lideranças que entenderam que o presidente Lula foi evasivo foi vago de alguma forma passou pano para interesses que não precisaria então é uma análise muito dual típica do equilíbrio na corda bamba agora uma coisa interessante você fez uma análise sensacional e super compreensiva do que foi todo esse discurso e de como ele pode ser lido uma dúvida que me surgiu quando você falava até qual é o peso de um discurso como esse feito na ONU o quão importante é um chefe de estado ou um chefe de governo ir ali àquele púlpito e discursar e aí consequentemente todas essas questões de conteúdo das quais você falou vão ter importância a partir do momento de que o discurso importa ainda mais se a gente compara com esse período de anormalidade é interessante eu achei muito interessante quando você falou disso da normalidade porque até publiquei texto recente com exatamente esse título que o governo Bolsonaro era um governo caracterizado exatamente pela anormalidade e acho que na política externa era isso que a gente tinha também mas tinha na política interna em várias dimensões agora e aí o discurso maluco do Bolsonaro quando ele ficava falando até de coisas de teoria da conspiração ou de questões de disputa política interna dos seus inimigos internos imagino que isso era recebido até talvez com uma certa perplexidade por muita gente na comunidade internacional e do Lula é um discurso normal pode se concordar mais gostar mais gostar menos a imagem do equilibrista que você usou é muito feliz para acho que descrever isso mas afinal de contas é um chefe de estado e de governo falando com base naquilo que é o interesse do seu país dentro da sua agenda mas vamos dizer concorde-se ou discorde-se goste-se mais ou menos é um discurso normal ao contrário do que a gente tinha antes mas o ponto final é diante disso tudo qual é a importância desse discurso ele realmente pesa é importante para essa inserção internacional no país esse chefe de estado de governo que vai ali e fala ainda por cima no caso do Brasil essa peculiaridade de que o presidente brasileiro é sempre o primeiro a falar na abertura dessa Assembleia Geral da ONU sem dúvida Cláudio vou dar alguns passinhos para trás para responder a sua pergunta mas eu juro que eu vou chegar lá inclusive porque não sei até que ponto a nossa audiência está familiarizada com algumas coisas então vou me permitir adotar aqui meu lado professoral só para dar um contexto em relação a algumas coisas primeiro é muito importante dizer que esse discurso acontece todo ano enfim é um evento importante que a gente acompanha no mundo das relações internacionais da diplomacia mas que a cada ano vai agregando para si mais e mais interrogações e complexidade por quê? porque a ONU que foi uma estrutura criada nos anos 40 está em uma crise de identidade e isso não se pode negar a ONU tem dificuldades de avançar em alguns debates a ONU enfrenta algumas paralisias a ONU é o palco de disputa das grandes potências o que em alguma medida também explica a sua ineficiência de alguma forma eu sempre quando estou dando aula para os alunos de relações internacionais dos iniciantes tem o desafio que é um desafio bem difícil de tentar explicar para eles por que a ONU importa e muitos deles chegam na graduação como a maioria do público em geral do grande público da opinião pública como um todo muito céticos porque a gente tem um pouco aquela romantização de que sei lá a ONU ia ser o Leviatã ia ser aquele governo do mundo que ia colocar ordem na casa que ia estabelecer o certo e o errado os parâmetros do que é aceitável e no final do dia a culpa não é da ONU a culpa é nossa que depositamos sobre ela essas expectativas que não são expectativas relacionadas ao que ela se propunha ser desde o princípio a ONU é um fórum é uma grande organização que oferece espaço para que os países explorem os seus interesses apresentem os seus argumentos busquem articulação de agendas e que inclusive por fazer isso oferece um espaço com credibilidade transparência relativa objetividade para que os diálogos possam acontecer mas ela por si só não é o Leviatã porque não tem dentes coercitivos não tem capacidade de ingerência sobre os países os países são soberanos os países no final do dia tomam as decisões que mais os convém então não vai haver uma burocracia como é o caso da ONU impedindo um país de fazer o que lhe interesse se a gente esperar isso de uma estrutura como a ONU a gente no final das contas está assumindo que os países não vão ser mais soberanos e se a gente perguntar para os países se eles querem deixar de ser soberanos certamente a resposta deles vai ser não então a ONU é imperfeita porque também o sistema de países que criou a ONU é um sistema imperfeito isso é um disclaimer que a gente precisa fazer agora é claro que esses países podem e devem tentar buscar mecanismos para fazer da estrutura da organização relevante no decorrer do tempo e com o passar dos anos desde os anos 40 o fim da Guerra Fria depois as mudanças todas dos últimos anos já no século 21 a ONU foi ficando cada vez mais diante desses dilemas dilemas complicados porque o Conselho de Segurança tem Estados Unidos e China tem Rússia mas não tem um monte de gente que hoje em dia é importante porque alguns debates envolvem elementos inegociáveis entre esses parceiros então fica um jogo eterno de empurra para lá e para cá e porque a própria ONU virou um grande elefante branco que não consegue muitas vezes como eu disse impedir que os países caminhem em uma certa direção então sobretudo quando a gente pensa em incursões militares dos últimos anos o Iraque foi um grande emblema de tudo isso os americanos colocaram a pasta embaixo do braço e invadiram o Iraque mesmo sem a anuência do corpo técnico da ONU depois de várias inspeções no Iraque para verificar armas de destruição em massa a ONU foi também muito falha na condução de mediação de alguns conflitos a ONU tem os seus problemas vários deles e nessa cúpula em particular nesse encontro de 2023 o encontro aconteceu mediante um grande esvaziamento e esse esvaziamento não é apenas por ocasião de conflito de agenda do tipo o pessoal não foi porque não calhou de dar para ir o esvaziamento ele é muito relevante ele simboliza ele sinaliza coisas e quem não estava lá não estava lá a liderança máxima da China não estava lá a liderança máxima da Rússia não estava lá a liderança a liderança máxima de outros países que cuja ausência representa um certo descaso com aquela organização então o presidente Lula subiu à tribuna como a de Prash e outros líderes como Biden Zelensky etc foram à tribuna dar a sua contribuição fazer a sua fala é claro com o prestígio que a organização ainda tem diante de um público numeroso de líderes de mais de uma centena de países mas sabendo que eles estão falando de uma organização que está em crise que não sabe por onde começar a resolver a sua própria crise e que ainda por cima naquele evento em particular estava super desfalcada em relação a quem manda porque na política internacional a lei número um é manda quem pode obedece quem tem juízo e quem manda não estava na sala então é como se você dissesse onde estão os adultos da sala para a gente poder ter uma conversa relevante porque se a gente quer falar de política internacional tem players que não podem estar ausentes da conversa e que não estavam lá então toda essa volta para dizer que o discurso na ONU hoje ainda é muito importante sim ainda é muito importante a ONU é perfeita não não é perfeita mas é como a democracia é o que tem para hoje foi o melhor que a gente conseguiu criar até o momento é o que ainda funciona apesar de todos os problemas então falar na ONU é primeiro a oportunidade de tentar resgatar essa instituição e o prestígio que fez com que ela existisse então tem uma contribuição em continuar frequentando a Assembleia Geral da ONU para que essa estrutura possa se renovar se reformar e aí portanto continuar existindo com relevância eu diria que esse é um primeiro ponto um segundo ponto tem a ver com o fato de que como a maioria dos líderes ainda vai e como isso tem grande repercussão não só no executivo mas dentro dos países é muito importante porque você tem ali uma plataforma de comunicação de ideias que vai ser visto por muita gente e que vai guiar orientar dar as credenciais do que você como líder então presidente de um país ou representante de um país pretende transmitir como mensagem para os seus interlocutores então o cartão de visita super importante para que você em poucos minutos possa dar o tom do objetivo a que você vem do que o seu país deseja né e eu diria que em terceiro lugar tem também um efeito doméstico né há muitos anos principalmente nos tempos que a gente vive hoje das telecomunicações da internet e tudo isso esses discursos também servem para comunicar e promover alguns gestos que são importantes domesticamente mandar recados domésticos se comprometer com agendas e com grupos de tomada de decisão dentro do país então para a gente que gosta de fazer análise de discurso você pega um discurso como aquele e você consegue saber quem ele está tentando provocar quem ele está tentando acenar positivamente quem são os grupos isso internacionalmente mas também domesticamente né para quem ele fala por que ele fala desse jeito por que certas escolhas de expressões palavras e hierarquização de prioridades e não outra então é um é um insumo que do ponto de vista da análise de preferências da construção de identidade de um governo e obviamente do elencar de interesses é muito rico é muito importante de acompanhar eu vou concluir esse comentário dizendo que assim como no título do meu livro eu pus essa expressão não à toa as ideias importam né eu sou daquele tipo de gente que acredita muito que as palavras elas não só expressam ou interpretam uma realidade mas elas também constroem uma realidade então na medida em que um líder com certa legitimidade vai a público e diz certas coisas ele está naquele momento se comprometendo com certas agendas isso não é apenas um efeito retórico de fala isso também se traduz em decisões em políticas em pontes que vão ou não ser criadas em função daquela fala então o presidente Lula ao fazer aquele discurso chama para si uma série de responsabilidades inclusive pelas quais ele vai ser cobrado depois não é simplesmente um espaço onde ele vai lá e fala o que ele quer e volta no que vem para fazer o próximo discurso todo mundo que ouviu esse discurso vai cobrar dele resultados em relação a coisas que ele disse lá avanços em agendas vai expor contradições eventuais se ele cometer enfim atos que estejam em contrassenso com o que ele próprio defendeu não deixa de ser uma plataforma democrática também de vigilância no bom sentido dessas lideranças eu estou falando do Lula porque é nosso presidente mas isso se aplica a todos os outros líderes também e no caso do governo anterior serviu inclusive para alertar a comunidade internacional em relação ao que estava acontecendo no Brasil porque nós sabemos que existem estruturas profissionais que fazem esses reports recorrentes consulados embaixadas e missões de todo tipo que levam e trazem informações mas é sempre bom dizer que essas esses vários canais e interlocutores eles não deixam de ser intermediários então como essa mensagem chega do outro lado a gente nunca sabe e que viés ela foi com que viés ela foi transmitida com que nível de urgência ela chegou e tal quando o líder sem intermediários vai a um evento como esse e manifesta certas ideias ele está sendo visto ali tal qual ele de fato é ou pretende ser visto como para usar a expressão mais maquiavélica mas enfim de qualquer maneira é como se ali o rei estivesse nu e o mundo todo pode enxergar o rei tal qual ele é no caso do governo Bolsonaro os discursos feitos na Assembleia Geral se tornaram estudo de caso em vários lugares do mundo inclusive não só aqui no Brasil de o que foge a normalidade do que não é comum e isso fez com que várias lideranças no mundo nos bastidores e também publicamente se manifestassem para dizer tem alguma coisa acontecendo no Brasil tem alguma coisa estranha no Brasil talvez eles não estivessem em condições de perceber isso sem a instância sem a plataforma que a ONU com todos os seus defeitos ainda hoje nos fornece por meio desse encontro aliás quando você falou da guerra do Iraque eu me lembrei de uma situação que vem também numa fala presidencial quando enfim diante das críticas que foram feitas no âmbito da ONU a invasão americana do Iraque lá pelo George W. Bush Bush filho ele deu uma declaração mais ou menos da seguinte natureza ele falou olha é bom a ONU ficar quietinha no seu canto senão vai ficar evidenciada a sua irrelevância completa não sei se você se recorda dessa declaração e eu fiquei muito chocado com aquilo mas um presidente americano atacar a ONU dessa maneira é um negócio primeiro de uma arrogância brutal e depois de um desprezo pela legalidade internacional pelas instituições que sustentam esse sistema internacional que me pareceu algo realmente muito inesperado eu concordo com você Cláudio e tenho certeza que isso escandaliza mesmo os americanos os mais céticos inclusive em relação à ONU porque resgatando um pouco dessa história da onde veio a ONU a ONU foi uma criação obviamente compartilhada por outros países mas idealmente pensada implementada a imagem e semelhança dos americanos por interesse americano no fim da segunda guerra mundial os Estados Unidos já tendo emergido como a principal superpotência do mundo enfim diante da Europa devastada e tal eles decidiram que eles iam exercer a sua liderança a sua hegemonia a partir de um certo estilo e esse estilo tinha a ver com a organização de regras do jogo que eles favorecessem então a hegemonia americana ela foi moldada e o exercício de poder dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos e décadas se dá por meio do domínio de uma ordem internacional que atende a sua forma de interpretar o mundo não à toa os Estados Unidos patrocinaram a criação da ONU pouca gente sabe muita gente às vezes não conhece essa história mas o próprio nome da ONU United Nations foi um nome dado pela Eleanor Roosevelt esposa do presidente Franklin Roosevelt que estava à frente dos Estados Unidos na época ela foi a primeira representante dos Estados Unidos na ONU representando o país inclusive ela é até hoje uma figura muito importante na história da ONU teve uma participação grande na redação da Declaração dos Direitos Humanos da ONU sim, fundamental e que não à toa coincide também com outras estruturas que são da mesma época Bretton Woods FMI Banco Mundial a antiga OIC que depois foi substituída pelo GATT que depois por sua vez virou AMC nos anos 90 a própria OTAN que é mais ou menos dessa época também então os anos 40 a segunda década dos anos 40 a segunda metade da década dos anos 40 é o período em que os americanos estruturaram a sua liderança com base nesse tipo de estratégia então quando a gente vê uma liderança como o Bush ou outros agora o Trump mais recentemente desfazendo dessa estrutura como se ela fosse algo que prejudica os interesses americanos que desfavorece os interesses americanos isso para um americano e para um americanista soa muito estranho porque independente das diferentes visões que se tem ao longo da história dos governos preferências políticas ideológicas e tal partidárias em geral o consenso é os Estados Unidos dos anos 40 em diante se consolidaram como essa potência por serem os responsáveis por ter erigido e mantido essa ordem internacional então o Trump mesmo quando ele foi presidente e começou a atacar os grupos de aliados a ONU dizer que ia cobrar tarifa e contribuição adicional da OTAN lá dos europeus que eles não contribuíam com a cota conforme combinado quando ele começou com essa história se por um lado ele tinha razão em dizer bom os Estados Unidos pagam essa conta mais do que os outros isso é verdade por outro lado o que ele estava ignorando é que essa escolha por ser o paymaster do sistema não é por benevolência não é porque os Estados Unidos assim decidiram ser bacanas com todo mundo e patrocinar o jogo eles fizeram isso e aceitaram ser esses paymasters porque no final do dia é o jogo que lhes convém é o jogo pelo qual eles se consolidaram potência então os especialistas em Estados Unidos olhavam para o Trump e diziam bom o Trump é uma expressão que o Richard Haas usou muito ele dizia assim o Trump é o presidente do withdraw qual é a doutrina Trump a doutrina Trump é a retirada ele retira os Estados Unidos de um monte de coisa que os Estados Unidos criaram tanto que muita gente foi dizer que o Trump chegou mais perto talvez o mais perto de todos mais do que Bush filho mais do que muita gente de de fato romper com a ordem liberal que os Estados Unidos mesmos tinham implementado ele foi um soluço de dissonância mesmo entre os governos mais diferentes que nós tivemos ao longo dos anos então você tem toda a razão ao relembrar esse episódio que ficou conhecidíssimo nessa fala do presidente Bush eu acrescentaria o Trump nesse mesmo combo indo muito mais longe muito mais com muito mais riscos embutidos enfim e a ONU esse discurso em particular a Assembleia Geral da ONU já rendeu hoje em dia meus alunos amolecada iam dizer que são memes mas já rendeu muita anedota para dizer o mínimo tem vários casos que dá para resgatar você citou o Bush por isso que eu lembrei dessa história tem o clássico discurso do Hugo Chaves em que ele chamado a tribuna para fazer o seu discurso falou logo depois do presidente Bush presidente americano em exercício na época e ele sobe então ao púlpito e na abertura do discurso diz bom eu chego aqui para fazer esse discurso logo na sequência daquele que eu chamo de diabo aliás eu posso dizer o ambiente ainda está exalando enxofre ele fala isso virou uma frase super comentada analisada e tal teve muitas outras teve o Bibi Netanyahu com cartaz o primeiro-ministro de Israel alguns anos atrás ele levou ele estava querendo falar sobre a ameaça da bomba nuclear iraniana e ele levou um cartaz uma cartolina com desenho daquelas bombas igual de desenho que tem o pavio aquela bomba redondinha e aí ele desenhou com canetão os limites de enriquecimento de urânio até chegar a uma bomba atômica e ele tentava didaticamente no púlpito da ONU explicar olha pode enriquecer até 70% depois até 90% e isso virou piada também porque ele desenhou uma performance a la suplicy parece o suplicy na tribuna da Assembleia Legislativa quando ele levou o caminhãozinho com tomate o caminhãozinho virou caíram todos os tomates no chão fez uma sujeira danada é isso e aí ele traça uma linha vermelha e diz estamos aqui reunidos para impedir que essa linha vermelha seja ultrapassada então olha tem muita história que daria para evocar enfim sobre episódios assim alguns cômicos alguns trágicos alguns enfim de múltiplas variáveis e complexidade mas vou parar por aqui senão vou contar a história aqui que não tem fim agora aproveitando isso eu te perguntei do peso né e a minha dúvida muito relacionada até aproveitando as coisas que o Lula falou antes Bolsonaro a gente sabe tudo bem era o caso anormal a ser estudado se colocou até fora do Brasil mas o Lula andou falando coisas muito comprometedoras do ponto de vista da sua estratégia política externa né essas declarações relativas à Ucrânia aquele elogio à questão da potencial democracia na Venezuela como se fosse só um problema de narrativa a Venezuela não fosse como é um regime autoritário enfim uma série de declarações muito ruins essa agora do Tribunal Penal Internacional o quanto um bom discurso na ONU ajuda a consertar esse tipo de derrapada anterior porque são falas presidenciais do mesmo jeito mas é claro que aquelas outras desastrasas são feitas no improviso mesmo que em eventos oficiais eu estou pensando naquela em que ele fala da narrativa sobre a democracia venezuelana por exemplo do TPI foi ali no calor do momento que o jornalista chama do quebra-queixo presencial mão de microfone e o presidente solta uma dessa ali agora o discurso na ONU bem feito normal ele corrige isso ou não pelo peso que ele tem a tua questão acho que ele atenua um pouco dessa insegurança que essas falas desencontradas acabam provocando então entende-se que aquele discurso é o discurso que representa a voz da estratégia oficial de um estado para além de um governo então é certamente um discurso que foi lido relido aprovado editado modificado muitas vezes e que uma vez que está sendo proferido é um compromisso que o país assume diante dos seus interlocutores então sem dúvida ele é levado muito a sério e de alguma maneira ajuda a diminuir um pouco esse clima de tensão que muitas vezes essas falas acabam provocando agora como eu dizia antes acho que em tudo na vida em política externa não seria diferente o desafio é sempre a consistência quer dizer você precisa dizer alguma coisa e depois dizer de novo essa coisa e depois fazer acenos que sejam condizentes com o que você disse e na sequência produzir políticas que sejam convergentes com a mensagem que foi transmitida e assim vai então eu diria que o discurso ele ajuda até certo ponto mas ele também vai criar a expectativa de que o presidente primeiro continue falando coisas condizentes com o que ele próprio acabou de falar e ao mesmo tempo que ele faça ações tome decisões que coloquem o Brasil numa direção mais ou menos análoga que ele ali proferiu porque do contrário qual o risco o risco é de uma descredibilidade total quer dizer o presidente começa a ser visto como o cara que quando fala no teleprompter diz o que todo mundo quer ouvir mas que quando fala por si só bom aí então ele está sendo sincero é nesse que a gente tem que acreditar e essa dualidade ela cria muita ansiedade ela alimenta muita insegurança ela cria muita incerteza e se tem uma coisa que política não vai muito bem é incerteza você precisa ter o mínimo de confiança de que alguma coisa vai naquela direção e a política internacional não é diferente então o presidente Lula nesse momento ele tem o desafio de remendar entre aspas essas falas sempre que possível para que consistentemente ao fazê-lo ele seja visto como alguém que pela maior parte do tempo diz a mesma coisa e essa coisa é o que todo mundo está entendendo e ao mesmo tempo tome decisões que sejam convergentes com isso quando eu falo isso Cláudio é importante fazer um esclarecimento não estou dizendo que ele tem que falar o que os outros querem ouvir pelo contrário ele continua na posição de defender o seu racional de política externa ainda que isso implique criar divergências com certos parceiros ainda que isso implique não ter agendas compatíveis com alguns países isso é do jogo está tudo bem o Lula defender políticas que vão desagradar alguns é normal isso inclusive é saudável a divergência é construtiva ela é importante ela move as negociações o problema é você ser visto como errático o problema é você ser visto como alguém que não se sabe exatamente a que veio essa sombra da insegurança que é o problema se o presidente Lula fala sempre a mesma coisa e se ao falar sempre a mesma coisa ele empreende as mesmas críticas ele defende as mesmas pautas vai ser consistente com as expectativas que todo mundo tem os americanos mesmo a gente conversa com os americanos e eles dizem ah o presidente Lula defender a ideia de Brasil global player reforma das organizações internacionais propagar o interesse do sul global não surpreende a ninguém esse presidente Lula é o que todo mundo já colocou na conta quando foi eleito então alguns gostam mais outros gostam menos e tudo bem agora tem coisas que criam perplexidade até dentro do próprio governo como você próprio citou exemplos a começar pela exaltação da legitimidade democrática na Venezuela e que vão até a história do TPI quer dizer a gente está falando aí de elementos muito complicados até a Ucrânia o presidente chegou a fazer declarações muito polêmicas no início do governo sobre a Ucrânia e ele próprio depois voltou atrás publicamente dizendo ah eu estava mal informado eu fui melhor informado agora e eu tenho uma opinião diferente então esse tipo de coisa que é o problema esse vai e vem essa incerteza que acaba sendo criada e às vezes o improviso o improviso e o improviso ele é um problema pelo seguinte ele joga a luz ele permite que a gente reflita sobre quem é que formula a política externa do Brasil isso é uma discussão assim quente do momento por quê? porque a gente sabe que em qualquer país existem múltiplos atores no mundo que a gente vive tem influência e é poroso de vários interesses do setor privado da sociedade civil etc e tal mais em alguns lugares menos em outros lugares mais em alguns governos menos em outros governos mas em geral existe essa composição plural e que no caso do Brasil em particular em geral a gente sempre tratou o Itamaraty como sendo a instância máxima de tomada e formulação de política externa tomada de decisão então até por isso muita gente vai falar que a política externa brasileira é insular porque ela é tomada e discutida ali entre os pares de uma burocracia uma coisa meio ilhada do resto então apesar de ser política pública ela é menos permissiva a influência de atores externos do que por exemplo na educação na saúde no transporte em outras áreas enfim tem todo um debate sobre isso mas o que eu estou querendo dizer é que em geral a gente pensa quem formula política externa no Brasil bom tem esse povo todo dando inputs no processo decisório mas quem formula é o Itamaraty bom ok tem o Itamaraty que por sua vez tem a voz máxima representada pelo ministro no atual caso o ministro Mauro Vieira e que ao longo dos governos Lula e não apenas Lula mas também Dilma e até Bolsonaro houve a inclusão de uma figura adicional que é o assessor da presidência o assessor da presidência que lá atrás no Lula 1 e 2 era o famoso Mag como o pessoal chamava Marconelio Garcia que ocupava uma sala do lado da presidência da república e era um homem de confiança do presidente Lula que falava muito sobre temas internacionais com o presidente Lula então tinha ali uma coexistência entre na época o Celso Amorim que era o ministro do governo Lula e ao mesmo tempo o Marco Aurélio Garcia ali no Planalto todo mundo conversando entre si o Lula em si os diplomatas e todo mundo formulando política externa o jogo da política vai e vem teve troca de governo eu digo que isso não é uma característica exclusiva do Lula porque mesmo olhando para o Bolsonaro ele também teve uma estrutura análoga está aí o Felipe Martins para contar essa história ele foi o assessor presidencial para questões internacionais do presidente Bolsonaro que também mantinha um chanceler um ministro lá no Itamaraty no caso você tinha Marco Aurélio Garcia e Celso Amorim aí você troca isso por Felipe Martins e Ernesto Araújo é quase autoexplicativo né é exatamente eu não vou não vou utilizar meus preciosos minutos para tecer esse comentário fica aí para a audiência formular seu próprio juízo de qualquer maneira hoje né século 21 governo 3 e tal a gente continua tendo uma estrutura do ponto de vista assim organizacional parecida então continua existindo Itamaraty que agora retoma muito das suas práticas habituais liderado pelo Mauro Vieira é e nesse contexto quem foi lá ocupar a cadeira que era do Marco Aurélio Garcia né que já faleceu é o Celso Amorim que foi o chanceler dos governos anteriores líderes num contexto em que o mundo mudou esses líderes também mudaram Lula no meio do caminho enfrentou uma série de questões como a gente sabe da prisão a soltura e a reeleição então quando a gente se pergunta ah no improviso o presidente falou x ou y o que está por trás porque o presidente falou x ou y no improviso o que está por trás é em nome de quem ele fala quando ele improvisa ele está dando a própria opinião individual como líder como um diplomata presidencial já que ele gosta de diplomacia presidencial tem afinidade com essa agenda e tal então ele está falando por si ou ele está reproduzindo conselhos que ele recebeu do seu assessor e pessoa de confiança amigo leal né que é o Celso Amorim então ele está representando ali a voz do Amorim em que medida essa voz é convergente ou não com as estruturas convencionais do Itamaraty a contar por Mauro Vieira e todos os diplomatas de carreira que estão abaixo dele então esses improvisos eles não só criam esses ruídos como eu disse perante os outros líderes que ficam vendo o governo com uma postura um pouco errática né e preocupados com afinal de contas qual é a versão que a gente deve acreditar entre aspas mas também suscita para quem analisa tudo isso a dúvida de no final das contas quem é que manda na política externa qual é a voz que a gente precisa ouvir né isso não fica claro porque dá a impressão que a política externa muitas vezes é um grande bloco de posições homogêneas e na política você sabe melhor do que eu isso nunca é verdade é sempre uma composição de barganha de negociação entre interesses divergentes né e é muito importante resgatar isso então eu diria que seria um uma contribuição inclusive se a gente conseguisse manter a consistência para a gente poder analisar exatamente como as burocracias estão atuando nesse governo já que acaba criando margem até para uma certa polemização vazia muitas vezes as pessoas ficam insinuando já teve várias publicações nesse sentido aqui no Brasil ah que o o ministro é um mas quem toma decisão é outro que o Itamaraty não tem voz porque quem manda é o Planalto começa a haver esse tipo de criação de ruído que coloca as instituições umas contra as outras dentro do próprio governo e isso não é construtivo né ao contrário isso só vai alimentar disputas desnecessárias no momento de reconstrução né então enfim um comentário quase desabafo aqui no seu programa agora indo para um desses pontos né em particular e aproveitando o gancho aí que você colocou vamos lá do griro falante né que fica no ouvido do presidente que era o Marco Aurélio Garcia e até foi eu estou usando essa expressão porque me lembro bem e logo no começo do primeiro governo Lula eu fui para um evento no Paraguai na realidade e falando um pouco dessa situação e depois que eu descobri que tinha gente do Itamaraty assistindo ali a palestra do pessoal da Embaixada Brasileira em Assunção falei olha o presidente o presidente Lula escuta muito o Marco Aurélio Garcia na hora de pensar sua política externa e aí uma pessoa que muito gentil depois até me levou para conhecer algumas coisas em Assunção um diplomata antes que eu soubesse que ele era o diplomata ele falou ah mas tem o Itamaraty tem o chanceler eu falei mas eu falei quem fala o ouvido do presidente todas as noites é o Marco Aurélio Garcia e parece que hoje quem fala o ouvido do presidente todas as noites é o Celso Amorim sobre política externa e uma das coisas que tem se comentado que talvez tenha sido dita por ele numa dessas noites ao presidente tem a ver justamente com o Tribunal Penal Internacional que essa leitura negativa da participação do Brasil no TPI a despeito justamente dessa importância que o TPI tem sobretudo por setores mais progressistas e preocupados com os direitos humanos com o multilateralismo com uma ordem global mais pacífica é daí mesmo será que vem isso é do Celso Amorim eu não imagino que isso possa prosperar mas é daí que vem essa crítica à presença do Brasil no TPI olha Cláudio eu acho que essa é uma crítica que está mais relacionada a a predominância de uma visão que é compartilhada por alguns dentro do do Itamaraty talvez o Celso possa ser um deles mas enfim eu mesma nunca tive acesso direto a essa informação mas não em relação à jurisprudência ou ao que significa o TPI ou ao que ele representa em matéria de direitos humanos acho que não é por aí que o debate acontece eu acho que até em relação a esse recorte todo mundo desse grupo deve concordar sobre a importância do tribunal o estatuto de Roma e a defesa de uma série de valores que ele representa então fazendo um exercício hipotético não acho que a crítica se ela vem daí ela seja uma crítica por essas razões porque o Brasil não esteja interessado em preservar essas agendas talvez o que possa ser transposto para uma crítica que bate no TPI é a ideia da ordem internacional que favorece os interesses do norte global dos países mais ricos essa é uma narrativa que dentro do governo Lula 1, 2 e 3 tem muito apelo e tem muita força e é um tipo de interpretação de mundo que sim estava na fala do desculpa que só pontuar que estava inclusive no discurso dele ele disse explicitamente isso estava no discurso dele e que tem estado em todos os discursos dele está no discurso dele quando ele fala da negociação do acordo Marcos União Europeia está no discurso dele quando ele vai ao G20 está no discurso dele quando ele comenta o G7 está no discurso dele quando ele vai a Cuba para o G77 mais China está no discurso dele na ONU está no discurso dele de toda hora e esse sim é um discurso que é muito convergente com a visão de mundo do Celso Amorim e de outros diplomatas brasileiros por quê? porque a interpretação que se faz é de que em alguma medida as estruturas de governança global que foram criadas e que ainda existem elas refletem uma dinâmica de poder que favorece os interesses de quem as criou então sabe aquela história a história é contada pelos vencedores e tal então assim bom teve uma estruturação das regras do jogo que foi feita sobretudo para preservar o status quo então quem tem poder tem poder quem não tem poder que tivesse né vai continuar sem ter e isso incomoda ao Brasil então eu tenho a impressão que quando a gente fala em discursos como esse aí do TPI talvez o que se possa aludir é de que bom por que que as grandes potências não se comprometeram com isso e o resto do mundo tem que se comprometer com isso por que que os Estados Unidos a China e outros países não aderiram a esse compromisso mas cobram dos outros que eles cumpram com esse compromisso então veja e aqui eu estou fazendo uma interpretação livre de novo uma fala hipotética me parece que se há do ponto de vista da diplomacia brasileira e dos formuladores ressalvas ao TPI não imagino que é porque eles não estejam alinhados com a defesa de direitos humanos e com os valores que o TPI promove me parece que eles estão muito mais críticos e céticos em relação a certos acordos tratados e regimes que foram no decorrer dos anos hierarquizando países entre quem pode fazer certas coisas e quem não pode fazer certas coisas e essa relação de desigualdade me parece que é o que incomoda é o que incomoda o Brasil inclusive a querer essa reforma toda que não para de reclamar e de defender então quando diz precisamos rever cota dos bancos das instituições de fomento precisamos rever o Conselho de Segurança da ONU precisamos dar espaço para que outros temas da agenda sejam trazidos à baila quando tudo isso aparece e aí a gente pode pôr na conta até temas que não necessariamente são plataformas prioritárias do Brasil tipo tem países no mundo discutindo o tratado de não proliferação nuclear e por que que ele é desse jeito eu não imagino na maior parte dos casos que esses países estejam problematizando o TNP porque eles estejam interessados em fazer guerra nuclear ou porque eles não acham importante conter armas de destruição em massa em teoria todo mundo a princípio imagino acredita que isso é importante né o problema como em tudo na vida é o como né então quando você diz bom existe o tratado de não proliferação e ele serve ao propósito de nos proteger a todos ok todo mundo concorda até essa parte mas quando você diz então quem tem tem congela do jeito que fica e quem não tem fica proibido de desenvolver beleza aí nessa hora você já tem um pessoal incomodado porque afinal de contas como é que eu vou me sentir seguro se eu fiquei proibido de desenvolver armas e o coleguinha tem um monte de armas que ele vai ser permitido em manter né então eu estou dando o exemplo do TNP só para dizer que no caso do Tribunal Penal Internacional pode ser que o incômodo a narrativa que se constrói em torno dele tem a ver com essas assimetrias de capacidades e de protagonismo dos países o que não significa e aqui eu vou deixar isso muito bem claro que eu de alguma forma concordo com esse tipo de abordagem né eu pessoalmente não concordo inclusive acho que foi uma fala infeliz do presidente Lula não à toa ele voltou atrás e desdisse o que ele falou o TPI é uma plataforma importante pro Brasil em geral e também pra estabilidade do Brasil democracia de direitos humanos e tal e também como você falou pra uma parcela do próprio grupo que politicamente o apoia então ele deve ter sido cobrado sobre isso pra não entrar no mérito de discutir a própria validade constitucional dessa fala né quer dizer uma vez que o Brasil é signatário do Estatuto de Roma implementou internalizou essas regras o Brasil passa a fazer disso compromissos da sua constituição então não é algo tão simples quanto ah eu tô achando que a governança global aqui tá um pouco desequilibrada vamos virar as costas pros compromissos assumidos e vamos resetar e começar tudo de novo porque desse jeito a gente acha que não tá bom longe de defender essa posição acho que não é por esse caminho que se promove qualquer tipo de reforma né mas eu tô tentando com esse exercício a partir da sua pergunta é é aventar possibilidades do que talvez pudessem explicar esse approach né por onde esse approach se constrói eu acho que é mais ou menos por essa lógica que eu tava aqui comentando muito bom uau que conversa boa Fernanda muito obrigado por esse papo eu te agradeço eu poderia passar aqui a gente pode fazer o corujão e da condição internacional aí a gente reúne os nossos amigos né porque se não tiver ninguém a gente vai ficar abaixo astral então a gente chama os nossos amigos pra pelo menos a gente ter certeza que alguém vem e a gente faz o corujão aqui de horas e horas a fio falando sobre política internacional sem a pretensão de ser conclusiva ou de ter razão aliás não vamos exaurir o assunto né não jamais aliás ainda bem né eu morro de medo de gente que tem certeza demais eu corro de gente que tem certeza demais tem aí o mundo inteiro pra ser desbravado quanto mais a gente aprende mais a gente descobre que é ignorante eu fico muito feliz de ter tido a chance de compartilhar as minhas impressões e de dividir as minhas angústias e inquietações também com você e com a sua audiência que é uma audiência super qualificada e que eu conheço bem então só posso agradecer por esse generoso convite por me dar espaço pra mais uma vez falar do meu tema preferido que são as relações internacionais aliás você conhece bem e integra a audiência diga-se de passagem né integra a audiência eu sou a maior fã eu falei pro Cláudio eu vou contar pra vocês esse bastidor falei pra ele primeiro um não tenho nem roupa pra gravar esse programa né porque afinal de contas eu assisto e admiro o programa né e depois que é mais ou menos aquela experiência de você humanizar seu ídolo sabe aquela coisa assim você conhece alguém e admira tanto e aí um dia você descobre que é uma pessoa real tá sendo um pouco essa minha experiência aqui com o Cláudio eu acompanho as entrevistas as falas dele em todos os lugares o trabalho dele que eu admiro muito ele sabe disso e aí é como se fosse assim meu meet and greet com o meu ídolo então vim aqui participar pra depois poder mandar o link pra minha mãe muito bom obrigado também pela gentileza Fernanda mas eu quero te devolver a palavra pra você fazer aí as suas considerações finais e se tiver ainda algum ponto que você acha que porventura a gente acabou não abordando e que você acha importante trazer por favor eu acho que como mensagem geral assim amarrando essa conversa que a gente teve existe muito claro um fio condutor nessa política externa do governo Lula que é um fio condutor que passa por expressões como autonomia busca por universalismo e tentativa de reforma eu acho que essas são as três palavras de ordem que quem está tentando entender o Lula pelo mundo precisa tem em mente a gente tem que considerar que é uma política externa que tem esses três valores como elementos centrais eles em geral não são uma novidade não são a reinvenção da roda são o resgate de algo que o próprio governo Lula e outros governos no passado já defenderam pro nosso país a gente pode concordar ou discordar dos meios a gente pode concordar ou discordar da direção da velocidade da forma a gente pode problematizar tudo isso e é saudável que a gente faça isso inclusive pluralizando as vozes que contribuem com esse debate mas é também muito importante compreender o racional porque política externa e análise de política externa tem a ver com identificar aos olhos do tomador de decisão o que é custo o que é benefício o que é o plano que está sendo colocado em ação e aos olhos daquele tomador de decisão isso é algo que beneficia de alguma forma o país pelo qual ele fala então eu acho muito importante quando a gente escuta e tem contato com política externa que a gente se dê a esse trabalho se propõe a esse desafio independente da nossa opinião se a gente gosta ou não gosta ou não gosta ou seria diferente tentar decupar um pouco fazer a engenharia reversa para entender de que lugar essa fala vem com que propósito e orientada por que senso de utilidade porque em geral há uma racionalidade há uma lógica de custo-benefício independente da gente gostar dela ou não e dito isso também deixo o convite para quem talvez não acompanha então de perto política internacional para que vocês façam esse esforço a gente tem muitas coisas acontecendo no nosso país que são derivação de ondas e movimentos globais bons e ruins se está muito calor se está muito frio isso é um problema de relações internacionais se a gente tem vacina não tem vacina tem pandemia não tem pandemia é um problema de relações internacionais se a compra do mês ficou mais cara se o pãozinho na padaria está ficando mais caro ou mais barato é um problema de relações internacionais se a gente tem um país democrático ou não é um problema de relações internacionais e o Brasil em particular nesses próximos anos vai receber muita atenção do mundo o Brasil nesse momento preside e presidirá várias instâncias importantes de articulação global o Brasil é atualmente o presidente pró-tempore do Mercosul é nesse momento o presidente do G20 onde vai acontecer o próximo encontro vai ser aqui no nosso país o Brasil em breve assume a presidência dos BRICS o Brasil em 2025 vai sediar a COP30 em Belém do Pará para discutir meio ambiente então os olhos do mundo se voltam para o Brasil por conta de todos esses vários eventos e ocasiões e a gente precisa portanto também saber o que a gente quer comunicar para esses olhos que estão tão atentos aqui mirando para a gente do mais eu também agradeço mais uma vez pela audiência para os que quiserem acompanhar a coluna do UOL os programas da CBN estou nas redes sociais fica o convite só botar meu nome lá vocês vão me encontrar nas redes e vai ser um prazer seguir democratizando conhecimento como Cláudio e outros colegas essa é parte da nossa trajetória e da nossa vocação Cláudio obrigada pelo convite foi um prazer estar com você eu que agradeço Fernanda bem então quero além de agradecer aqui a Fernanda me despedir dela quero também aproveitar agradecer a todas e a todos aí que tem acompanhado o Fora da Política é uma salvação seja no canal do YouTube seja por meio do podcast que está em mais de 20 plataformas de áudio só pode escolher aquela que bem entender e claro quem já acompanha peço aí que sempre favorite dê ali uma boa avaliação para a gente continuar forte nessas plataformas todas e quero estar também agora agradecendo e convidando quem ainda não esteja aqueles e aquelas que têm contribuído aí para o canal seja por meio do botãozinho do Valeu Demais no canal do YouTube aquele botão do coraçãozinho que permite fazer contribuições pontuais seja se tornando membro do canal se inscrevendo no clube dos canais do YouTube que também se faz ali na página do canal que permite fazer contribuições periódicas por meio do Google Pay seja ainda por quem se interessou em fazer uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo denfeitoria.com e aí é lá no endereço denfeitoria.com barra apoio fora da política não há salvação tudo junto ou ainda até para quem opta por esse outro meio fazendo um pix para o canal pode fazer uma vez pode fazer toda vez que quiser não se preocupem com isso e o pix do canal a chave pix do fora da política não há salvação é contato arroba fora da política não há salvação ponto inf vou repetir contato arroba fora da política não há salvação ponto inf que além de ser a chave pix do canal é também o e-mail para quem quiser escrever para cá então de tudo isso eu reitero meu agradecimento me despeço novamente da Fernanda me despeço de todo mundo até a próxima e vou emendar fora da política internacional também não tem salvação viu pessoal bora acompanhar a política internacional concordo muitíssimo com isso e bom fechamento esse aqui adorei então até a próxima tchau 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 fora da política não há salvação um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Couto tchau 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 tchau